A gente começou pensando primeiro o que a gente podia fazer sendo mulheres criativas e líderes para ajudar outras mulheres nessa área a não passar pelo que a gente passou. E aí a gente fez um pequeno brainstorm e chegou à conclusão que a primeira iniciativa era mapear essas mulheres para a gente realmente entender quem são, onde estão, o que estão fazendo, quantas são. E aí em abril, acho que foi 4 de abril, a gente lançou a plataforma moregirls.com.br para mapear essas mulheres. Há 5 anos atrás não se falava sobre o problema de não ter mulheres na criação, era uma coisa normal. Há 2 anos atrás era uma coisa pouco percebida, hoje já é um programa real. Então, por conta disso, a gente tem vários serviços e várias frentes. A gente tem, por exemplo, serviços de headhunting, de criativas na liderança, porque a gente entendeu que a plataforma cumpria bastante o papel de achar mulheres em outros níveis hierárquicos, como, por exemplo, júniors, plenos, até sêniors. Mas, para a direção de criação, a gente podia ter um olhar um pouco mais aprofundado. A gente tem uma frente de awareness, que são as nossas plataformas sociais, para falar do problema, para discutir, para falar com os homens também, porque não dá para falar desse assunto só com mulheres. A gente tem um serviço que é mapear o clima, que a gente chama de retrato organizacional, que a gente faz uma série de perguntas, tanto para a liderança da agência, quanto para os colaboradores, para entender o quanto é receptivo aquele ambiente para as mulheres. A gente tem o serviço de mentoria, que muitas mulheres procuram, e a gente tem uma parceira que nos ajuda, que é a Ana Leme, que tem muitos anos de coaching. A gente tem os nossos workshops e palestras, a gente tem os nossos eventos, a gente vai ter podcast, e o que mais precisar para a gente continuar trazendo esse problema à tona, para a gente continuar conscientizando, principalmente, a liderança, e para que um dia a gente não precise mais existir. O movimento que a gente tem visto é de uma tolerância menor por parte de mulheres e de outros grupos minoritários, de aceitar determinadas coisas. Então, é um esforço coletivo de atenção, de quebrar vieses inconscientes, para você, muitas vezes, perceber situações que não são tão óbvias assim. Porque, quando é óbvio, eu acho que as pessoas têm evitado falar coisas e quem pode se manifestar, falar, olha, isso não foi correto. Mas, muitas vezes, os machismos e os gaslightings e todas as expressõezinhas, mensplanings, enfim, eles vêm escondidos. Então, como identificar esses comportamentos e como agir na hora e propor soluções de um jeito que seja, que não seja combativo, por exemplo, então, é um ambiente ainda difícil de navegar. Eu acho que a gente ainda não conseguiu mudar a cultura de um jeito suficiente para que as mulheres se sintam à vontade ainda dentro das agências. Mais especificamente, falando de criação, eu acho que a gente ainda não resolveu o problema de assédio, a gente não resolveu o problema do overworking, a gente não resolveu o problema da maternidade no meio da carreira, a gente não resolveu o problema do critério ser muito masculino, a gente ainda não tem mulheres líderes criativas em número suficiente para ser espelho, então, eu acho que ainda a cultura do mercado de comunicação traz uma carga muito machista e traz um olhar muito masculino e que, muitas vezes, ou não deixa entrar ou expulsa as mulheres que já estão presentes. Então, eu acho que não é só uma questão de ter menos demonstrações machistas ou não, mas de transformar uma cultura para que seja um pouco mais receptiva para as mulheres. A gente não está falando sobre representatividade, a gente está falando sobre proporcionalidade. Se você tem um país que é mais ou menos 52%, eu acho que hoje, de mulheres, e elas não estão sendo, aí sim, representadas nessa proporção nos espaços corporativos, é que a gente tem um problema, você não está refletindo a opinião e as vozes de 52% da população. E os 65% das mulheres não se sentem representadas pela publicidade hoje? E 85% detêm o poder de compra e mais da metade não se sente representada pela comunicação e propaganda que chega até elas para comprar esses produtos. Então, isso também foi um discurso nosso originalmente, né? Poxa, a gente precisa falar sobre isso. Para negros é a mesma coisa. Negros são 54% da população brasileira. E quando você vai falar do mercado de comunicação, por exemplo, na grande maioria das indústrias é assim, mas o mercado de comunicação, a gente agora também tem resultados de pesquisa, é uma proporção ínfima. Então, você não está ouvindo vozes que precisam ser ouvidas para poder falar com metade de uma população. E eu acho que do ponto de vista técnico da criação, a gente trabalha com insights, e a gente trabalha com empatia, e a gente trabalha sobre sentir, entender o que as pessoas sentem para transmitir aquilo numa mensagem que seja interessante. Se você não tem ninguém vivendo aquilo dentro da empresa, ok, a gente pode falar, ah, mas é o que a gente mais ouve. Tem a cliente, tem o planejamento, tem o atendimento. Mas, tecnicamente, quem está criando isso são as pessoas dentro da criação. E eu acho que tem um problema maior, que é histórico. Se construiu um critério muito masculino e virou o critério do mercado. Então, mesmo as mulheres, eu, por exemplo, quando comecei e fui me desformatando, eu tinha um olhar muito masculino. Eu criava como um homem, eu pensava como um homem, porque era o padrão que se estabelecia de boa propaganda. Então, para ganhar os prêmios que eu gostaria de ganhar, ou para ser considerada uma boa criatividade, eu tinha que estar naquele padrão. Que tem a piada mais escrachada, que tem a coisa do timing ser aquela coisa mais pastelão, que trabalha pouco o sentimento mais profundo, que tem um olhar masculino. Está errado? Não está. Mas o que a gente acha é que precisa ter uma proporção de dois olhares. Existem outros olhares. Então, a gente sabe que tem homens que são capazes de entrar na alma feminina, a gente sabe que tem mulheres capazes de entender os problemas masculinos. Mas, se você tem uma proporção de criativos maior masculina, o olhar tende a virar para um lado só. Então, por isso que a gente acha que precisa ter pessoas, não só mulheres, a gente precisa falar dos negros, é uma coisa que está, é uma pauta urgente. A gente está muito aquém, né? Mulheres negras nem se fala. Para poder trocar ideia dentro da agência, né? Um ambiente diverso está comprovado por mil pesquisas, que é muito mais criativo. Então, a gente precisa correr atrás. O mercado está bem devagar. O desafio para a gente conseguir mudar esse jogo e tornar tanto os espaços criativos, como as agências, lugares mais diversos, eu acho que passa por mudar a cultura. E mudar a cultura é uma coisa muito difícil. Porque leva tempo, porque precisa um empenho real da liderança. Então, se a liderança está muito confortável com seus privilégios, está muito à vontade com a maneira com que são levadas as coisas, ou não está preocupado com o que acontece embaixo, é difícil você mudar a cultura. Porque você consegue ter um movimento de baixo, que são os cargos de base, mas você precisa de uma consciência de cima para você conseguir achatar. E hoje a gente vê muitos movimentos de base, poucos de liderança. Então, se eu não tenho metas de liderança, como tem, por exemplo, empresas, como a Microsoft, como o Google, de que precisa ter na sua equipe uma diversidade, e que eu preciso ter um ambiente que é receptivo para todas as diferentes opiniões, é difícil você mudar a cultura. E quando se muda a cultura, você continua no mesmo lugar. Você pode até trazer pessoas diferentes, mas que vão ser formatadas para aquela cultura que está estabelecida. E quando se muda a cultura, você pode até trazer pessoas diferentes, mas que vão ser uma diversidade. E quando se muda a cultura, você pode até trazer pessoas diferentes, mas que vão ser uma diversidade. E quando se muda a cultura, mas que vão ser uma diversidade. E quando se muda a cultura, você pode até trazer pessoas diferentes,